E hoje a gente está aqui na Ceará Veículos de União do Vitória e é dia de comemoração, isso mesmo, é porque a Ceará, aqui do meu lado, o Ronaldo, e ganhou aqui um prêmio, um prêmio de qualidade profissional, qualidade empresarial, e a gente sabe que essa qualidade a Ceará tem de sobra. Conta pra gente como é receber esse prêmio. Assim, é uma alegria, uma alegria a gente ganhar mais um prêmio, já é o sexto ano em seguido que a gente ganha esse prêmio, qualidade do ano, e pra gente é um privilégio, e a gente sempre melhorar mais, isso aqui incentiva a gente, melhorar mais ainda a nossa qualidade do atendimento, e que dá os parabéns para os meus clientes que voltaram na gente, e que Deus possa abençoar isso também. Isso tudo também vem associado a uma equipe de profissionais, vendedores, pessoal trabalhando ali, empenhado em vender, isso tudo ajuda a ganhar esse prêmio, né? Ah, com certeza, eu sempre digo, uma boa equipe faz uma grande empresa, né? A minha equipe trabalha muito boa, nós somos unidos, a gente trabalha com incentivo, a gente conversa com eles para atender bem o cliente, porque o cliente é o nosso carro-chefe, né? Então, acredito que o atendimento nosso, ainda para melhorar mais ainda, né? Porque a gente tem que chegar, a gente não é perfeito, mas a gente vai melhorar sim, com certeza, mais ainda para os clientes serem satisfeitos, e a melhor coisa é a gente ser reconhecido, né? Ah, eu quero desejar que esse ano mesmo, com essa pandemia, essa crise, né? Mas Deus nos abençoou, né? A gente continuou firme, as portas abertas, quero desejar um Feliz Natal para todos os meus clientes, um Feliz Ano Novo para todos os meus clientes, que Deus possa abençoar mais ainda, que o 2021 seja mais melhor para eles, né? E que a gente continue aí, portas abertas para o nosso cliente, e atender o melhor possível, né? Obrigado, Ronaldo, pela parceria. Ceará Veículos, mais uma empresa parceira do Canal 4, neste ano de 2020, recebendo o prêmio Premier de Empresário do Ano de 2020. Parabéns, então, para a Ceará Veículos, e para você, que é cliente aqui, né? Comprou o seu veículo ao longo do ano, dando aí, portanto, esse prêmio de primeiro lugar para a Ceará Veículos.